Não, 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 não perca a aula de hoje! Sabe por quê? Sucesso gospel do Delino Marçal, Deus é Deus! E eu tô te dizendo, não perca pelo seguinte, eu recebi um bombardeio tremendo dos haters e alguns professorezinhos desqualificados, alguns metidos a entender música, certo? Dizendo que as simplificações que eu faço não tem fundamento, que não funcionam. Então, seu haterzinho! Abre a sua mente, assiste o vídeo até o final, porque eu vou provar que dá pra tocar a música inteira com apenas dois shapes e algumas adaptações. Um dedinho a mais, um dedinho a menos, com dois shapes eu toco essa música com quatro ou cinco acordes. Você duvida? Pra não pagar mico, assiste o vídeo até o final! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Eu vou tocar agora a versão dedilhada mais simples do mundo! Mais fácil que isso, pra você que é pré-iniciante, impossível! Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele em meio, sim, homem, somente dele e mais ninguém A Deus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante duas notificações no sininho Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso! Então veja como as simplificações didáticas e geométricas Que o professor Clóvis fazem todos os arranjos São simples Muita gente não concorda Muita gente deixa comentário aí Idiota, imbecil por falta de conhecimento E se você tiver um pouquinho de paciência Eu vou te provar aqui agora Como isso funciona Veja que simples Nós temos apenas dois shapes nessa música E quatro ou cinco acordes Desses dois shapes Nós derivamos todos os acordes Então é simples jogo de geometrismo Tá bom? O primeiro shape é esse aqui É o C Que é o Dó maior Tá? O segundo shape é esse aqui É o F Que é o F Ok? Então veja Eu estou aqui no Dó maior Se eu tirar o dedo Três Eu faço o acorde AM7 Lá menor 7 Tá bom? Então Isso aqui é incontestável Aí pra eu passar Do Dó Para o Fá O macete tá aqui Eu deixo o dedo 1 aqui E só desloco esses dois dedinhos aqui Dó em cima Fá em baixo Incontestável Absolutamente simples Se eu estou nesse shape Eu levantar o dedo 3 Eu produzo uma outra inversão do Lá menor Isso é incontestável Seu rei pezinho idiota Tá? E aqui eu estou com o Fá Se eu colocar o dedo 4 aqui Eu produzi o acorde DM O acorde Ré menor Tá certo? E o outro shape que está faltando É simplesmente eu tocar A quarta Terceira e segunda corda Que é o acorde de G Acorde de Sol Olha aqui pra mim Queridinhos Isto é usado há centenas de anos Pelos grandes músicos clássicos E pelo menos há uns 80 anos Pelos grandes violonistas E guitarristas de jazz Eu não estou inventando nada Se vocês não tem conhecimento Se vocês não pesquisam O problema é de vocês O que acontece é o seguinte Eu estou com mais de 3 milhões de visualizações No canal E gente Todo dia dizendo Que isso aqui ajudou a tocar Pela primeira vez Então Eu estou com quem está afim de aprender Com quem está afim de abrir a mente Se não é o teu caso Se muito muito Vá procurar o canal Que se ganha mais Tá certo? Então Deixa eu te mostrar aqui agora O dedilhado Veja aqui que bonito Mais uma super dica Que eu tirei do meu curso De ritmos para violão Via WhatsApp Aqui você vai aprender Como fazer E principalmente Como não fazer Então se liga Porque se você fizer Como eu oriento nessa dica Você nunca mais terá Problema Eu estou fazendo Acorda de dó Esse que é o princípio Olha aqui Olha aqui a mão direita Olha aqui a mão direita Olha a mão direita Colegar Indicador na terceira Médio na segunda Indicador na terceira Anular na primeira Indicador na terceira Médio na segunda Indicador na terceira Esse que é o princípio Se eu faço Acorda de fá É o mesmo princípio Polegar Indicador na terceira Médio na segunda Indicador na terceira Anular na primeira Indicador na terceira Médio na segunda Indicador na terceira Olha aqui pra mim É só isso O dedilhado Você vai manter Esse padrão E indicar A batida do polegar Conforme aparece Nos gráficos Meus queridos Mais fácil que isso Impossível Tá bom? Eu quero pedir também A tua força pelo seguinte Eu quero chegar Aos 45 mil inscritos No canal E eu vou pedir A tua força Porque você tem dito Nos comentários Que as minhas aulas Têm te ajudado Então Nós estamos juntos Ou não estamos? Claro que estamos Como que você vai me ajudar? Você vai pegar o link Desse vídeo E vai passar para um amigo Que você saiba Que gosta desse tipo De dedilhado Que gosta do estilo gospel Que gosta do marçal E que você saiba Que essa música Vai ajudar Que essas dicas Vai ajudar essa pessoa Passa para ele Que você vai estar Dando aquela força Além disso O que eu peço? Compartilha Dá um like Dá um curtir Dá um compartilhar E ativa as notificações Do sininho Se você não clicar No sininho Você vai perder As dicas que eu tenho postado Quase que diariamente Aqui no canal Então ativa as notificações Do sininho E se liga Deixa o teu comentário Pede a música Que você quer Que eu faça na sequência Na medida do possível Estarei atendendo todos E amanhã tem mais Deus abençoe a todos Um beijo no coração Aqui do professor Clóvis E amanhã tem mais E amanhã tem mais E amanhã tem mais